Salve rapaziada, olhou aqui mais uma vez o tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Thiago Lins Ele que tem mostrado um físico incrível Tá indo agora pra sua estreia no profissional Que é o Porto Rico Pro E a gente vai falar um pouco sobre esse shape dele aí que tá insano Se liga nessas fotos aí que eu postei agora no meu Instagram Aproveita já corre lá, Instagram, canal e tio Lima já aproveita e faz o seu comentário Dá a sua opinião sobre o shape dessa fera aí que tem feito alguns posts Mano, olha esse shape aqui Então se você quer saber a minha opinião sobre o shape do Thiago Lins Fica aqui no vídeo, deixa o seu like, o seu comentário E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento agora Se inscreve no canal, pra você não é nada, mas você vai receber bastante conteúdo E vai ajudar o canal a crescer e principalmente fazer com que eu poste cada vez mais vídeos aqui pra vocês Beleza? Então é isso aí, vamos lá falar sobre o Thiago Lins Vem comigo Então é isso aí, rapaziada Vamos lá falar sobre o shape do Thiago Lins E eu já queria falar sobre esse duplo bíceps de costas Se liga como desde os braços, os ombros, tá bem fibrado As costas estão completas e bem profundas Então duplo bíceps de costas, que é um grande problema dos brasileiros Para o Thiago Lins já não é Ele já tá indo pro seu pró-debute com um volume descomunal O cara é realmente muito grande, eu sempre vejo ele em alguns eventos em que eu vou E já tá com a condição boa e apresentando costas completas Mas a gente vai falar sobre o shape do Thiago Lins inteiro Se liga que nessa expansão de dorsal, como a profundidade da região lombar fica bem acentuada Mostrando que ele tem uma grande dorsal bem espessa O Thiago Lins já vai com esse fator aqui, bem interessante do shape A linha do Thiago Lins não é uma linha tão estética Porém, o Thiago Lins é daqueles freak Ele vai com volume e a qualidade Eu acredito que isso vai ser um fator crucial Para ele pegar as primeiras colocações A gente ainda não sabe qual vai ser a lista completa do Porto Rico Mas sem dúvida, o Thiago Lins vai com um shape incrível E eu queria mostrar para vocês algumas postagens do Thiago Essa daqui, cara, para vocês terem ideia O cara que me mandou essa daqui Ele mandou da seguinte maneira Cara, eu não gostava muito do shape do Thiago Lins Mas olha o shape que ele está nesse vídeo aí E realmente, mano Olha como o ombro já está bem fibrado aqui Então é um cara que tem braços grandes Costas grandes e espessa Tem uma densidade muito boa O Thiago Lins, ele era um cara muito denso Eu tive a honra de ver o Thiago Lins estreando no palco Ele era um cara muito denso, bem separado Adicionou muito volume muscular E acabou perdendo um pouco da densidade e um pouco da separação muscular Mais de uns anos para cá, ele tem evoluído demais o shape Eu quero inclusive mostrar para vocês Essa daqui foi a estreia do Thiago Lins Esse foi o shape de estreante do Thiago Lins E se liga na densidade, se liga nos cortes e na separação muscular Então assim, o cara já estreou com um shape incrível Uma densidade muito boa E hoje ele já está com o volume Olha que esse shape aqui, até hoje Ainda era um shape que venceria várias competições Competições inclusive nacionais Então, desde aquela época O Thiago Lins, ele já tinha um shape muito incrível Já tinha uma densidade muito incrível Tinha um bom volume para a época Porém, como eu falei para vocês Quando ele adicionou muito volume ao shape Acabou meio que perdendo um pouco da densidade O que acontece com a maioria dos atletas Mas hoje, vamos procurar aqui algumas publicações do Thiago Lins Creio que esse aqui é do dia 12 de junho Uma atualização O Thiago Lins, ele tem um problema aqui Ele teve um peitoral rompido Mas como vocês podem ver Não é um fator tão gritante Como em alguns outros atletas Como foi o caso do Tony Freeman Que teve o peitoral rompido E desceu totalmente O Thiago Lins ficou apenas Esse sinal que fica nítido A gente consegue ver Porém, ainda assim Ele ainda consegue manter Uma proporção boa E uma simetria boa Entre os peitorais E como eu falei para vocês A densidade muscular do Thiago Lins Ela vem voltando Pouco a pouco esse cara tem conseguido Melhorar bastante a densidade Melhorar muito a condição A pele a gente vê que já está vindo Bem fina E principalmente O Thiago Lins Quando ele vira de colo Peitoral de lado aqui Você já vê Muita densidade Muita separação muscular Ombro muito cheio também Ele realmente Ele tem evoluído bastante Eu quero puxar aqui um pouco mais Para mostrar para vocês O duplo bíceps de costas Olha como a dorsal dele É uma dorsal bem fibrada Bem cheia Olha essa expansão Então assim O Thiago Lins Já estava com glúteo fibrado aqui Isso 12 de junho Ele viajou se eu não me engano Ontem ou foi hoje Já rumo ao Porto Rico Para poder já ficar por lá Se eu não me engano Tem alguma quarentena Que eles devem fazer Então olha É um cara que está vindo Com um shape Muito volumoso Está vindo com bastante detalhe Eu estou ansioso Para ver Como vai ser O Thiago Lins no palco Como vai ser o confronto Dele contra os gringos Assim que a gente tiver uma lista Que a gente tiver certeza De outros competidores Que irão participar Da competição Eu já passo aqui Para vocês E mais uma vez Vamos dar uma olhada aqui Se liga como essas fotos Ficaram muito boas Então deu para ver Bastante detalhe Do shape do Thiago Lins Bastante profundidade Na dorsal Que é algo que É muito cobrado E a gente espera Ver o Thiago Lins Com a condição perfeita E sem erros De finalização Para que ele mostre Todo o potencial dele Lá no Porto Rico E quem sabe A primeira vaga Para o Mister Olímpia Não já venha agora Nesse Porto Rico Terão outros atletas E eu ainda vou falar aqui Sobre os outros atletas Com vocês Então o vídeo de hoje É para falar sobre o Thiago Lins Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like E como eu falei No início do vídeo Aproveita agora Faz sua inscrição Se você está gostando Do conteúdo Não é nada demais Para você A gente trabalha Para caramba Tenta produzir o máximo De conteúdo possível Então se você está aqui Gosta Está acompanhando O Youtube informa Que 70% Da galera Que assiste o canal Não é inscrito Então se você é um desses caras Aproveita Ou dessas moças Que também tem Um público feminino Aproveita aí Se inscreve no canal Ativa as notificações E eu aguardo vocês No próximo vídeo E é nóis E é nóis Soa